Seja bem-vindo a mais um tutorial sobre o uso de máquinas radiúnicas e nós pedimos nos ajude por favor a divulgar a radiestesia radiúnica no Brasil compartilhe por favor esse vídeo se você gostar do vídeo dá um joinha aí embaixo por gentileza deixe seus comentários nós temos um imenso prazer em manter um relacionamento com os internautas ok então nesse tutorial nós falaremos a respeito do reequilíbrio dos chakras com a utilização de máquinas radiônicas para esse exemplo nós utilizaremos a máquina radiônica v1 que é uma emissora extremamente simples e pelo qual eu nutro realmente um carinho muito grande porque é uma emissora extremamente fácil de ser utilizado até mesmo porque não é radionicista por pessoas que não querem se dedicar realmente à radiônica mas que acham esse tipo de trabalho interessante bom para o reequilíbrio de chakras uma vez que tenhamos detectado os chakras que estão em desequilíbrio nós precisamos de um testemunho ok esse testemunho será posicionado em cima de um gráfico de chakras como esse por exemplo aqui nós podemos colocar o testemunho e aqui nós temos a representação de cada um dos chakras nesse exemplo nós utilizaremos cristais para o reequilíbrio para o reequilíbrio mas existem existem outras formas de trabalhar nós poderíamos por exemplo utilizar pequenos filtros de cor nós poderíamos utilizar florais nós poderíamos utilizar imãs existem várias possibilidades ok símbolos essa é só uma delas eu utilizo porque cristal realmente é bem simples de ser encontrado uma vez que nós tenhamos detectado saibamos exatamente os chakras a serem tratados nós podemos posicionando o testemunho simplesmente utilizar pedras cristais se relacionam com esses chakras como por exemplo jasper para o chakra básico podemos colocar aqui sobre o plexo solar e podemos também aqui o chakra frontal uma metista então nós trabalharemos esses três chakras uma vez tendo posicionado os elementos corretamente no instrumento basta ligar o mesmo para que o processo de emissão tenha início o processo de informação vibracional tem isso e daí basta 30 minutos após 30 minutos nós podemos fazer uma nova avaliação dos chakras que nós já percebemos diferenças ok então como vocês podem ver realmente é muito simples poderíamos como eles modificar nós podemos por exemplo utilizar imãs então chacra excesso de atividade ou deficiência nós podemos resolver com o pão norte ou pão sul por por exemplo né nós poderíamos aplicar imãs em cada um daqueles chakras que nós queremos equilibrar polo norte ou pão sul dependendo do tipo de trabalho a ser desenvolvido nós utilizaríamos por exemplo o polo norte se o chakra está com excesso de atividade e um polo sul se é uma deficiência de atividade e como vocês podem ser extremamente simples fazer isso né então nós vamos ficando por aqui mais uma vez nós pedimos para nos ajudar por favor a compartilhar esse vídeo o conteúdo desse vídeo que realmente é muito importante é essa máquina radiônica v1 realmente é muito interessante porque é um aparelho muito simples de utilizar nós fomos muito felizes ao desenvolvi-lo aqui então até mais